Meus amigos Boa noite a todos Gostaria Inicialmente De registrarmos A nossa satisfação Na sessão desta noite É uma sessão solene De medalha Do mérito José Mariano Proposta Pelo vereador Marco Aurélio Votada Por unanimidade Nesta casa Sendo assim Solicito Ao cerimonial que possa Orientar A conclusão da mesa Em que eu tenho a honra de convidar Para compor a mesa O deputado federal Fernando Bezerra Filho Gostaria também De convidar De convidar para compor a mesa O secretário Da casa civil Doutor Tadeu de Alencar Representando Nesta noite Governador do estado De Pernambuco Eduardo Campos Queria convidar O nosso ilustríssimo Companheiro Autor do projeto de lei Marco Aurélio Para também compor a mesa Senhores Neste momento Nós criamos uma comissão Composta pelo líder Do governo Composta por Felipe Francis Mar Composta Por André Ferreira Para conduzir Neste recinto O homenageado Fernando Bezerra Coelho O homenageado Ordem Obrigado. Obrigado. Convidamos a todos para de pé ouvirmos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 o idealizador desse projeto. Vamos ouvir com muita honra o representante da Câmara Municipal do Recife, hoje na tribuna desta Casa. O vereador que teve o feliz momento de apresentar o projeto, que muito honra esta Casa. Eu convido o vereador Marco Aurélio para fazer o pronunciamento em nome da Casa José Mariano. Meu caro presidente desta Casa, Vicente André Gomes, agraciado Fernando Bezerra Coelho, meu prefeito Geraldo Júlio, secretário Itadeu Alencar, meu deputado Fernandinho, meus colegas vereadores, que quase está todo mundo aqui. Dava até para a gente votar logo os projetos, mas a gente não vem trabalhar. Está todo mundo aqui. Por isso que eu não vou citar todo mundo. Eu vou fazer aqui duas coisas. Esse tempo todo, dos discursos que eu já fiz na minha vida, eu nunca fiz discurso escrito. Mas como a responsabilidade é muito grande, e para eu errar menos, eu vou ler. E a segunda coisa é que eu vou ler sem óculos. Pela primeira vez na minha vida, eu vou ler sem óculos hoje aqui. Então, eu queria saudar aqui alguns companheiros que estão presentes, os vereadores de Camaragibe que vieram aqui, do Solidariedade, o vice-prefeito que também está aqui presente. Gostaria também de saudar aqui meu amigo Aldo, secretário de Agricultura, secretário competente que está aqui presente conosco, representando o governador, está aqui o secretário Itadeu Alencar. Se eu não me engano, Laura Gomes estava aí, era ali. A secretária Laura Gomes, deputada Laura Gomes, Pugliese da Folha, meus amigos do Alto Santos Isabel, dos Coelhos, da Brasília Teimosa, povo dos Coelhos, já falei ali, quem está ali é... É, é o óculos de longe que não está ainda bom ainda não, não está 100% ainda não. Minha gente, Tamarinho, presidente do sindicato, o eterno comandante da polícia, Coronel Zé Lopes, está ali, o Hilton, presidente do meu sindicato, Jorge Coelho, o bispo Luiz César, Gabriel Leitão, a tropa toda. Vocês me desculpem, para a gente não perder muito tempo, eu gostaria de partir para o meu discurso. Eu vivo nesta tarde, senhor presidente, meus colegas, companheiros vereadores, queria saudar aqui a minha esposa, a esposa do doutor Fernando, dona Adriana, e minha mãe, em nome de todas as mulheres aqui presentes. Vivo nesta tarde, um dos acontecimentos mais marcantes da minha vida pública, e um dos momentos mais importantes da minha passagem por esta casa. Cabe-me nesta hora, a honra de usar a palavra, para saudar um dos políticos mais completos que a nossa terra já produziu, e que recebe nesta tarde, a medalha Zé Mariano, conferido pela unanimidade desta casa. O sertanejo, o petrolinense, o pernambucano, Fernando Bezerra de Souza Coelho. Filho de uma das famílias mais tradicionais do sertão de Pernambuco, ainda em sua juventude, Fernando deixou de ser um político de Petrolina para se tornar um político de Pernambuco, galgando rapidamente uma posição de referência na política do nosso Estado, e isto sem perder a ligação com sua cidade e com sua gente destinatários finais de grande parte de suas realizações. Quando afirmo tratar-se de um dos políticos mais completos que a nossa terra produziu, é porque vejo nele de qualidades e características que dificilmente estão juntas na mesma pessoa. Capacidade de articulação, liderança, carisma, preparo, experiência, espírito público, amizade e lealdade. Tudo isto unido a um caráter íntegro e ético, lhe permitiram, no vigor da maturidade, escrever um currículo que honra a qualquer cidadão. Nascido em Petrolina, no sertão pernambucano, Fernando Bezerra de Souza Coelho é formado em administração de empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Na iniciativa privada, foi superintendente do Curtum e Uderno de Petrolina no período de agosto de 79 a abril de 82. Foi também superintendente da Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, na esfera política começou a sua carreira como deputado estadual de 1983 a 1987. Foi deputado federal constituinte sendo reeleito em 1990. Foi prefeito em sua cidade natal por três mandatos 1992, 2000 e 2004. No governo de Pernambuco assumiu os cargos públicos de secretário da Casa Civil de 1985 a 1986 e secretário da Agricultura em 1998. de janeiro de 2007 a 2010 na gestão do governador Eduardo Campos foi secretário de desenvolvimento econômico do estado de Pernambuco e presidente do complexo industrial portuário do SUAP que é hoje um centro de desenvolvimento e um de mais importantes portos do hemisfério sul. Como secretário se empenhou em fomentar os setores industrial, comercial e de serviços ao buscar atrair e apoiar investimentos voltados à expansão das atividades produtivas do estado. Trabalhou na atração de diversos empreendimentos estruturantes como a refinaria Abreu e Lima os estaleiros Atlântico Sul e Promar o Impisa o Petroquímica Suap entre outros no complexo de Suap bem como uma forte direção de investimentos para o interior do estado com a atração e implantação de empreendimentos como os da Perdigão Sadia Craft Isoeste Semil Alnô Bom Gosto e o complexo automotivo da Fiat Em 1º de janeiro de 2011 foi nomeado ministro da integração nacional tendo prestado serviços de suma importância por dois anos e nove meses para o Brasil Nordeste e em especial para o estado de Pernambuco O ministério possui lá no ministério possui como atribuições principais a coordenação e gestão de programas das políticas nacionais de desenvolvimento regional irrigação fundos regionais e incentivos fiscais defesa e proteção civil e infraestrutura hídrica Nesse período muito foi realizado em todas as áreas a principal obra de infraestrutura hídrica do país a transposição e revitalização do Rio São Francisco foi totalmente remobilizada com mais de 6 mil trabalhadores em atividade nas frentes de serviços dos eixos norte e leste Essa obra assegurará a segurança hídrica para mais de 12 milhões de habitantes do semiárido do Nordeste setentrional dezenas de outras obras complementares e estruturantes foram concluídas ou iniciadas na gestão tais como em Pernambuco as aditoras do Pajeú Sirigir do Agreste e as barragens de Serra Azul Gatos Planela e Guarapeba e Engazeira entre outros Além de diversas obras estruturantes o Ministério no âmbito do programa Brasil Sem Miséria coordenou o programa Água para Todos que em Pernambuco instalou mais de 70 mil cisternas e milhares de poços sistemas simplificados e barreiros levando água para as comunidades difusas do meio rural ao todo em Pernambuco foram investidos mais de 9 bilhões de reais em ações do Ministério na gestão do Ministro Fernando Bezerra Coelho ainda no Ministério da Integração em seus últimos dias assinou o convênio com a Prefeitura do Recife pela reforma do mercado de afogados Aprovado com louvor à frente do Ministério da Integração Nacional dentro de uma nova realidade política Fernando Bezerra Coelho afastou-se do cargo acompanhando os passos firmes do governador Eduardo Campos e de sua visão sobre o destino do nosso país neste momento ímpar da nossa história Estou convencido de que seu talento sua experiência sua liderança e tantas outras virtudes nos levam a admirá-lo e reverenciá-lo e que o colocarão na linha de frente das batalhas eleitorais que se aviziam Por tudo isto esta Casa sente-se honrada em otorgar a maior comenda ao eminente homem público Fernando Bezerra Coelho Deputado Congressista Prefeito Secretário de Estado Ministro Administrador capaz Tricolor de quatro costados Há homenageado Senhor Presidente Homenageamos também outros ilustres membros da família Coelho cuja história se confunde com a própria história da política pernambucana Para concluir gostaria de dizer que ontem subimos o murro para agradecer as bênçãos deste ano Eu particularmente agradecer a Deus o meu mandato agradecer a Deus pelo momento que vivo de ter acertado quando votei em Geraldo Júlio para prefeito e de hoje ter o orgulho de dizer que tem um prefeito que é meu amigo Temos que respeitar a maior liderança desse Estado que é o governador Eduardo Campos O governador Eduardo Campos transformou esse Estado e a vida de tantos pernambucanos por mais que torçamos temos que esperar o seu comando Ele quer o melhor para Pernambuco Aprendi meu amigo Fernando uma grande lição que temos que colocar os nossos sonhos nas mãos de Deus Por isso me permita sugerir uma leitura que se encontra em Filipenses que diz assim Não tenha medo de seus inimigos Seja sempre corajoso Pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que você será vencedor porque é Deus quem nos dá a vitória Nós temos nessa mesa aqui dois grandes homens públicos Falando da eleição três porque de vez em quando coloca o senhor também prefeito na conta prefeito Mas com certeza está aqui os dois que provavelmente poderão ser um dos candidatos a governador Mas como eu disse cabe ao governador Eduardo Campos Nós temos compromisso com ele Temos que reconhecer o que ele fez e nós não podemos por mais que torçamos por um por outro temos que esperar o comando dele Quero lhe parabenizar Fernando Hoje eu tenho orgulho de chamá-lo de meu amigo E em breve se Deus quiser eu vou chamá-lo de meu governador gostaria de registrarmos com muita satisfação a presença do secretário de governo do Recife o companheiro Sileno Guedes Registrar também a presença de Daniel Pessoa secretário de articulação de Jaboatão dos Guararapos Jackson Rocha secretário de gestão integrada também de Jaboatão dos Guararapos a senhora Maria Clésia Pinto de Santana gerente de desenvolvimento territorial do Banco do Nordeste que aqui se encontra presente o senhor Edmilson Monteiro vereador de Jaboatão o senhor Jorge Federal vereador de Olinda é muita gente o nosso ex-vereador amigo Zé Neves senhor Paulo Roberto ex-vereador do Recife nosso amigo aqui presente o senhor Josias Albuquerque presidente do sistema Fé Comércio de Pernambuco o nosso amigo Paulo Pluviesi diretor executivo da Folha de Pernambuco Luiz Antônio Menezes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco também aqui presente a minha amiga Edna Costa ex-vereadora que eu resisto com muito carinho aqui na noite de hoje vereadores de Camaragibe Paulo André Nascimento Sargento Albeles e Geraldo Alves aqui também presente Secretário Estadual de Agricultura Ranilson Ramos Aldo Santos desculpe senhor João Bosco Gonçalves da Silva vice-prefeito de Camaragibe muito nos honra a sua presença o ex-prefeito secretário executivo de articulação política do governo do Estado de Pernambuco Ibi Ribeiro a nossa vereadora amiga irmã secretária da Juventude Marília Raiz muito orgulho o senhor Walter Costa assessor da presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco antes de entregar o diploma ainda tem mais gente presença dos vereadores desta casa Aimê Carvalho Alfredo Santana Almir Fernandes André Ferreira André Regis Edmar de Oliveira Heriberto Rafael Estefano Menudo Erivaldo da Silva Felipe Francismar nosso líder do governo Gilberto Alves Sadeval Lima Luiz Eustac Osmar Ricardo Rogério De Lucas Wilton Brito Romerinho Jatobá e Henrique Leite eu solicito ao vereador Marco Aurélio para que possa entregar o diploma ao ministro ex-ministro amigo Fernando Bezerra Cuílio Aplausos 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 Solicito ainda para ser entregue a medalha José Mariano Aplausos 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 Obrigado. Meus senhores, minhas senhoras, vamos ter a honra de ouvir, eu não sei como chamá-lo, se ex-ministro, se ex-secretário, se ex-deputado, prefiro então chamar o amigo da Casa José Mariano, Fernando Bezerra Coelho, para usar a palavra. Meu caro amigo, presidente da Câmara de Vereadores do Recife, vereador Vicente André Gomes, meu prezado amigo, prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, meu amigo, e nesse ato aqui representando o senhor governador do Estado, Eduardo Campos, secretário da Casa Civil do nosso Estado, Tadeu Alencar, meu prezado amigo, vereador, Marco Aurélio, e autor do requerimento que me conferiu a honra de ser distinguido com a mais alta comenda do Poder Legislativo Municipal. Obrigado, Marco Aurélio. E em nome de Marco Aurélio, quero cumprimentar e agradecer a todos os vereadores, os presentes, e a todos os vereadores e vereadora que me deram essa alegria que eu estou vivendo nesse presente momento. Obrigado a todos. Queria saudar, deputado federal, Fernando Filho. Queria registrar a presença dos secretários Aldo Santos, da Agricultura, Laura Gomes, do presidente do meu partido, o PSB, o secretário Sileno Guedes, e queria que todos os amigos do setor empresarial, do setor de serviços, que me distinguem com sua presença nessa noite aqui na Casa José Mariano, que todos se sentissem cumprimentados, nas pessoas dos meus amigos, Nilton Gibson, Marcos Ramos e André Maranhão. Queria saudar a minha mulher, Adriana, a minha mãe, Lisete, e em nome das duas, cumprimentar todas as mulheres presentes a essa solenidade. Meu caro presidente Vicente André Gomes, essa não é apenas mais uma homenagem. Essa é uma homenagem que me marca como homem público, como pernambucano e como sertanejo. Eu vivi uma emoção aqui nesta Casa, quando os vereadores me concederam o título de cidadania do Recife. E agora, após a minha passagem no Ministério da Integração Nacional, de novo, a Câmara que representa o povo da minha capital, o povo do Recife resolve, mais uma vez, me conferir essa tão grande distinção. E eu fico a refletir as razões que levaram os representantes do Recife a essa iniciativa, traduzida na amizade que tenho com o meu amigo, o feriador Marco Aurélio. Amizade essa construída ao longo dos últimos anos, nas lutas políticas que nos aproximaram e que, através dessa amizade, nos permite agora sonhar com outras disputas e com outras lutas. Mas eu sei que estar por trás desta reunião, desta solenidade, é um trabalho que não é só meu. é um trabalho que eu tenho que compartilhar com muitas outras pessoas, porque o trabalho que fiz, seja como secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, seja como ministro de Estado representando o Pernambuco e representando o meu partido, eu só tive condições de fazer porque tive o apoio necessário para fazer. Dos que me ajudaram, dos que colaboraram nas equipes que montei, mas, sobretudo, das pessoas que me distinguiram com a oportunidade de servir a Pernambuco e ao Brasil. agradecer, sobretudo, ao governador Eduardo Campos, que me deu a oportunidade de sair de Petrolina no meio do meu terceiro mandato de prefeito daquela terra, para poder ajudá-lo a fazer uma política de desenvolvimento econômico que pudesse devolver a Pernambuco a autoestima perdida ao longo dos anos, aonde Pernambuco só anotava as perdas que sofria nas disputas que travava pelos investimentos que eram importantes para poder promover o crescimento e a prosperidade da nossa terra. não foi fácil para mim sair de Petrolina e vir para servir como secretário de Estado. Mas se tivesse que fazer de novo, teria feito, porque esse Estado, sob a liderança desse jovem governador, teve a capacidade de montar uma equipe talentosa de pessoas que foram buscadas nas mais diversas instituições do Estado e fora do Estado, porque o desafio era enorme, porque Pernambuco tinha pressa, porque Pernambuco precisava recuperar o tempo perdido, as oportunidades perdidas, e a força que conduziu Eduardo ao campo das princesas deu a ele as condições políticas de unir os pernambucanos, de merecer o apoio do governo da República e colocar Pernambuco no centro das decisões políticas que transformaram o nosso Estado no Estado que hoje lidera o desenvolvimento regional. Pernambuco vive hoje um momento de efervescência nas mais diversas áreas. Eu hoje lia o jornal e lá a Folha de São Paulo trazia dados da última pesquisa do Datafolha informando que a próxima eleição no Brasil será dominada pelo debate com as preocupações focadas na saúde e na educação e na segurança pública. E olhando para trás meu caro secretário Tadeu Alencar sete anos de grandes transformações não vou falar da área econômica porque essa está em todo canto o orgulho a alegria que o pernambucano estampa com as diversas conquistas da refinaria do polo petroquímico do polo naval do polo automotivo da interiorização que foi rumo ao interior do Estado o desenvolvimento que foi rumo ao interior do Estado com a ida de diversos empreendimentos industriais Sadia Perdigão para citar apenas algumas não vou falar do desenvolvimento econômico mas falar das transformações operadas na política de segurança na política do pacto pela vida que virou referência nacional e internacional dos avanços conquistados na educação nas transformações operadas na coragem de quem prometeu e entregou três hospitais regionais e implantou diversas unidades de pronto atendimento as upas especialidades as upinhas através de parcerias com as administrações municipais eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida que na medida que o Brasil tome conhecimento mais e mais das políticas que transformaram esse Estado o Brasil passará a ouvir o Brasil passará a refletir sobre a chance de ser conduzido por uma liderança jovem determinada e uma liderança que tem tudo para poder inaugurar um novo tempo e um novo momento na política do Brasil quero dizer também hoje aqui nesta casa que eu tive uma grande alegria ontem ao receber o convite do prefeito Geraldo Júlio para acompanhar ele na subida ao Morro da Conceição conheço o prefeito do Recife de muito tempo meu colaborador me ajudou a governar a Petrolina técnico competente um dos mais brilhantes secretários da equipe do governador Eduardo Campos seja como secretário de planejamento seja como secretário de desenvolvimento econômico nas mudanças que ajudou a operar na política de atração de empreendimentos para o nosso Estado e para não me alongar falar da costura se a gente se a gente conseguiu viabilizar a Fiat para a Suape foi Geraldo que levou a Fiat para a Goiânia equilibrando o desenvolvimento do Estado tanto na Mata Sul quanto na Mata Norte procurando desconcentrar o desenvolvimento industrial de Pernambuco alegria Geraldo de poder ter visto o que vi alegria do povo do Recife sentir que a sua administração está colada com o sentimento popular dos muitos que lhe abraçavam dos muitos que lhe emprestavam o apoio e trazia o reconhecimento de uma gestão que se inicia exitosa e que eu sei pelo cuidado que você teve de planejar os próximos três anos eu sei que vem muita coisa boa para o Recife e aí todos vão começar a falar aqui no Recife também foi Geraldo quem fez alegria de poder ver que esse sentimento o sentimento da dedicação o sentimento do trabalho o sentimento da paixão o sentimento de querer fazer bem feito o sentimento de querer fazer mais o sentimento de querer unir em juntar esse é o sentimento que hoje está em Pernambuco e está no Recife e é isso que está encantando a nossa gente é a capacidade de unirmos a gente pernambucana eu tenho certeza eu tenho certeza de que este momento esta comenda José Mariano um grande abolicionista o primeiro prefeito do Recife eleito depois do movimento da abolição um homem que marcou o seu tempo pela defesa da liberdade eu sei que essa comenda vai me motivar ainda mais nas lutas que haveremos de travar mais adiante no futuro mas que todos saibam aqui nesta casa os que representam o povo do Recife nós estaremos unidos a responsabilidade de Eduardo Campos com a política de Pernambuco e com a política do Brasil é algo tão desafiador é algo inusitado do ponto de vista que Pernambuco nunca viveu um momento como esse nunca na história do nosso estado a gente está vivendo momentos tão ricos do ponto de vista do debate político e da oportunidade que poderá ser confirmada pela vontade do povo no próximo ano e isso nos remete a que a gente possa deixar de lado as paixões e as ambições pessoais para que a gente possa construir um projeto coletivo em nome do povo de Pernambuco e em nome do povo do Brasil por isso eu quero ao agradecer mais uma vez a iniciativa desta casa dizer o que costumo dizer faço política com paixão faço política com emoção faço política com devoção e com dedicação sou apaixonado pelo que faço amo a minha terra tenho um compromisso com o meu povo e sei que estou do lado certo e sei que estou do lado das bandeiras certas e sei também que os ventos vão soprar e que nós vamos ajustar as velas para poder pegar esses bons ventos que haverão de conduzir Pernambuco a lugares ainda mais longe no seu desejo de crescimento e de desenvolvimento e que nós vamos ter a alegria de ser testemunhas de um movimento político que vai dar a Pernambuco a alegria de ver um filho nascido aqui talhado na luta política aqui deputado estadual deputado federal governador de Pernambuco duas vezes vai dar a alegria de nos ver conduzindo um processo político que vai inaugurar um novo ciclo da política brasileira eu tenho absoluta certeza disso estou animado com essa perspectiva de que no próximo ano Pernambuco estará à frente do debate político nacional e que nós todos os pernambucanos haveremos de nos unir não só para reconhecer um trabalho que está sendo feito não só para testemunhar o rumo que Pernambuco traçou mas também para dizer que Pernambuco quer ter a oportunidade de liderar o Brasil muito obrigado muito obrigado mais uma vez Marco Aurélio muito obrigado mais uma vez ao presidente desta casa Vicente André Gomes por essa distinção saio daqui com a alma leve com coração e festa para a luta política que não cesta muito obrigado gostaríamos de registrar alguns telegramas chegaram a esta casa presidente da assembleia legislativa Guilherme Uchua impossibilidade de estar presente encaminho um telegrama saudando o homenageado Jennifer Ivo secretário da fazenda de Pernambuco também Paulo Henrique Câmara secretário da fazenda de Pernambuco Raquel Lira deputada estadual meus senhores e minhas senhoras a presidência desta casa nesse ciclo que começou em janeiro teve a honra de participar de diversos eventos de homenagens todas sem nenhuma exceção fruto da honra e da dignidade no dia 7 de dezembro de 1957 nascia em Petrolina este homem Fernando Bezerra Coelho sobrinho de Nilo Coelho que para quem é estudioso da genética define como P.O. de origem sem dúvida a casa José Mariano tem que fazer uma referência na condição do presidente ao vereador Marco Aurélio que nos permitiu ouvir um discurso que os anais dessa casa vão registrar que será colocado no papel do pergaminho da nossa vida para que possa dizer da história da dignidade de um homem público eu encerro a sessão de hoje dizendo a você Fernando evidentemente a casa José Mariano tem o orgulho de prestar essa homenagem a você é muito pouco mas merecedora de muita grandeza tenho dito muito obrigado e peço nesse instante para que todos nós de pé batemos uma salva de palmas ao ex-ministro ao grande companheiro declaramos a sessão enterrada enterrada do pergaminho do pergaminho do pergaminho e para que